O cara lá na fevereira é um chapadão, cara. É, p***a, quebra a metrelha. Aí lá na frente direita, tá ligado? Direita no metrô, direita no metrô. Só seguir a linha do trem. Que eu já botaram lá. Eu não lembro que esse cara veio aqui pedir pra nós ajudar aí, cara. Vai, joga, vai, joga, vai, joga. Só seguir o turno agora e ir embora que eles não vão alcançar não, tá ligado? Só seguir a linha do trem. Os caras não vão aguentar, filho. Não vão aguentar. Os caras estão aqui, até os caras. Os caras estão aqui, os caras estão aqui. Os caras estão aqui, os caras estão aqui. Os caras estão aqui, os caras estão aqui. Estamos no trilho do trem. Opa, rosa, pra geral saber o que que é, cara. Traz vocês ainda? Não tem uma barca aqui ainda. Mas logo, logo aí sim, guias. Vou me adiantar então. Falei agora pra me adiantar. Ficão aqui comigo. Vai se adiantar pra onde, cara? Tô jogando a Braise branca aí. Boa. Boa. Capotou a Braise, filho. Ficou de exemplo. Tô falando, filho. Vamos sair atrás da Lepia Antiga, tá ligado? Que eles não vão estar esperando nós lá, não. Ih! É quanto atrás de mim, hein? Vai embora, vai embora, que eles não vão dar nada, não. Eles não vão conseguir mais nombrar, não. Batemos de frente com mais uma, filho. Vem! Não vai aqui, mano. Pode estar com o dele, mano. Vai lá na frente. Pega a direita pra sair lá no Brasil, tá ligado? Direita, direita agora, direita agora. Boa, boa. Boa, não viram, vai embora, vai embora que não viram. Aí, irmão, vai de prisão, mané. Já foi, filho. Fuga. Já é. Vocês estão se rebaixando esse nível pra vender, mané. Caraca. Mandou papo aqui. Caralho, cacudo, maldeição. Esse helicóptero não tem barulho. Tem não, tem não. Vamos embora. Vai pra onde? Vamos vender. Ai, caracol! Ai, ai, a perna! Ai, a perna, ai, 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 ai. Fuga a pé, mano, batemos de pescoça e caímos, viagem, cuideu. Retra da linda da Brasil, retra da linda da Brasil, retra da linda da Brasil. Vou da time, você, filho da puta. Vai, eu tava lá, Jota, vai pro carro, Jota. Tranquilidade, meu senhor, tranquilidade. Mas aqui também... Não para de correr, rapaz. Tranquilidade, tranquilidade, tem nada não, tem nada não, menor. Tem nada não, menor, tem nada não Tranquilidade, tranquilidade Ué, dá soco não, menor, tá tranquilo Não tô te batendo, pô, qual foi? Sou amigo, mano, sou inimigo não, mano Tranquilidade, pô Tranquilidade no bagulho, velho Sou amigo, não dá soco não, mano Só teu amigo, pô Dá soco não, menor Muito polícia, viado Qual é? Sou amigo, mano, sou amigo, velho Bati não, bati não, sou amigo Sou colega, pô Sou motorista de ônibus, eu Sou trabalhador, trabalhador Sou trabalhador, sou motorista de ônibus, pô Tranquilidade Então para, pô Tranquilidade, tranquilidade Sou motorista, menor, sou motorista de ônibus, pô Tranquilidade Sou motorista de ônibus, trabalhador Tava na feira Tava na feira, meu senhor Tranquilidade, bati não, mano Qual foi? Bati não Sou amigo, mano Tranquilidade, pô Bati não, qual foi? Ficar me dando suco no bagulho Tá correndo por quê? Eu sou trabalhador, mas Vocês tão correndo atrás de mim Por isso que eu tô correndo de vocês Não é pique-pega não? Não é pique-pega não? Aonde? 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 Bora, bora, bora Tamo indo Eu tô correndo Ai, me dá soco não, dá soco não, né? Sou amigo, qual foi? Não, não Tá sozinho, tá sozinho Tá sozinho, tá boejo, correndo também Caraca, tá vendo? Que é engraçadinho Vai pegar você, vai passar a breza Caraca, me deram soco no bagulho, mano Marca aí, marca aí Qual foi, mané, mó vacilo Tu tá nesse? Que tu nesse, que nós é burro Tá na mão, dois do Playstation Mano, dá pra... Ih, meu Playstation Meu Playstation, meu Playstation Eu tava vendendo na feira, meu Playstation Eu dei três, pô Tava me dando na feira, meu Playstation O que tinha que reparar dentro do meu Playstation O que que tem no Playstation Qual foi que que tem no Playstation, mano? Tô entendendo não Ih, eu pedi bem reto Meu Playstation tava vendendo na feira, mano Qual foi? Tô entendendo não Tô me prendendo por quê, mané? Qual é? Que tu pegaram o jesuíta, mano Nós tá entrando no buraco Aí, mas os caras não Que tu sacanagem, tu sacanagem Tem a CB300 aí, fugindo da... CB300 é cego, mano CB300 aonde? Quem dela tem a CB300 Fugiram da gente aí, pô Que fugiram, mano Não tava pilotando não, mano Garupa, eu, pô Tá aí, dando o dedo do meio pra nós O menor que tava me obrigando, mano Escolhe um lado pra você ter isso O menor que tava me obrigando, mano É, já é Não tem nada não, mano Nem sei de qual que é esse Vai lá, molecão Lá perto da barragem Não tem nada não, mano Só amigo, pô Sou mutância de ônibus Trabalhador Recebo 500 contos por semana Pra poder manter a casa Pô, tranquilidade, menor Não bati ninguém Não f*** pra ninguém, tá ligado? Só tá vindo no meu Playstation na feira, mano A prioridade que nós tá chegando Tamo chegando Tamo perto de mim Nunca fiz uma pra ninguém Nunca encostei o dedo em ninguém Nunca fiz nada pra ninguém No bagulho, tá ligado? Pico do polícia Entra pegando no polícia, viado Sou pessoa do bem, mano Senão ele vai deitar você, caralho Desce bem Taca a bunda dele, mano Taca a bunda dele, mano Taca a bunda dele Faz isso comigo não, doidão Cora é, menor? Vocês tão me levando pro esgoto do bagulho, mano Qual fui? Tc, vc, p.m. Minha moto mesmo Cora é, menor? Sou amigo, mano Sou motorista de ônibus do bagulho, mano Qual fui tá dando tiro, velho? Meu Deus, mano É, porque vocês entraram em outro carro, ele não sabe? Tenta ou não deu? Cora é, menor? Vocês tão indo aonde, mano? Vocês tão perdido no bagulho? Mas vai embora daqui, que nós tivéssemos quento Caralho, eu sou trabalhador, mano Tá bom O meu gemaro no bagulho, ele era o suco, mano A gente pôr costeio dele ninguém, mano E lá Fim nada Vamo tacar fogo nos ônibus agora, vamo protestar Pô, é, mano Sou amigo, mano Fim nada pra ninguém, mano É agora, é agora Vamo pegar os ônibus Tem molotov aí nessa porra Dessa moral aí pro amigo, mano Pra por dentro Na moral Vou lá comprar, vou lá comprar Fim nada pra ninguém, não, mano Compra, compra Dessa moral aí Sou trabalhador Tava fazendo pão de cada dia ali Recebendo quento desconto por semana No itinerário Sai lá de Acari Prendendo meu prejeito na feira, tá ligado? Pra ir lá pra São Espinha, perto do Maracanã Fazendo meus itinerários Vários passageiros no bagulho, mano Porra, leva esse maluco aqui, mano Vários passageiros, mano Tava fazendo meu itinerário lá, mano No bagulho, qual foi? É, nós também Sou trabalhador, mano Tava recebendo quento desconto por semana, mano No bagulho, fazendo meus itinerários Tava com o moleque, mano E olha lá, qual foi você? Foi que quer me afogar, mano Não me afogar não, mano Sou amigo, mano Sou trabalhador, mano Sou trabalhador Caralho Trabalhador, mano Eu pedi um trabalhador, mano Não fiz nada pra ninguém Tomei um suco à tona no bagulho, mano Qual foi, mano Fiquem com o carro Tem que ir pra canal só, vai demorar Qual é, mano Me solta Você anda Tem um dado de perna, me mano Você anda pra onde? Está capturando onde? Vai ficar agarrado comigo, mano Seu agarrado comigo Frente é cheque de pau 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 Qual foi? Frente é que tá ficando maluco, doidão Tô suri de um homem, rapaz Tô maluco Tá maluco Tá maluco Frente é cheque de pau Frente de pau Frente de pau Você vai andar, tem duas pernas, para que você é garrado comigo, qual foi? Você é garrado comigo, qual foi? Eu sou amigo, eu trabalho do reserva com o prato com o marido. Só no meu itinerário lá em Akari. Cheiro de pau na praça. Lá em Akari, mano, vendendo meu prestixio lá, na feira. Você vai botar para o seu bem, pegaram o jesuíta lá, nasceu o jesuíta. Depois estava lá para São Spam, meu itinerário no bagulho, tá ligado? Com 2.000 dólares aqui, 2.000 dólares. 2.000 dólares. Estou com 47. Ah, tá tudo. Ei, mano. Sou colega, mano. Sou muito, sou trabalhador. Eu, mano. Vocês estão prendendo trabalhador, mano. Não tem mapa ninguém, não. Por questão dele ninguém. Nunca roubei nem um centavo, tá vendo? É chato de paca aí, mano. Tranquilidade. Bom dia, Melo. Bom dia pra você também. Bom dia pra você, mais educado. Mais educado. Eu sou um trabalhador. Mas quem tá ouvindo quem tá falando, mano. Amigão, tô ouvindo isso. Fodinho, né? Tá na mão. Eu tinha desconto por semana. Eu tava comprando meu dinheiro lá da sua escola. Ficou lá pro Maracanã, Melo. Depois passei lá em São Cristóvão, tá ligado? Segue em frente, Paulo. A gente tá indo em direção praia. Viu trabalhando. Aí eu tomei um soco na cara. Aí o menor foi lá e me algemou, mano. Mó vacilo, do nada, mano. Sou amigo, sou colega, sou trabalhador. Recebo quem é um desconto por semana. Cumpro meu dinheiro lá da sua escola. Ficou lá dentro, bota fogo. Ficou lá dentro, bota fogo. Ficou lá dentro, bota fogo. Aí tu tá vendendo o prestêcheo, pô. Tu tava vendendo a fila de jacarinha. E do meu. Tu tá querendo nen... A pessoa tá querendo não sei o que, meu. Presteche, pô. É, meu. Presteche do meu filho pro presente de natal. Tu não posso não. Que que tem? Eu não posso fazer serviço extra não. Eu vendo na feira, vendo camisa de time na feira. Tu tem o que? Tu é framengo, tu? Tem camisa do framengo pra tudo, mano. Puxa Frank, puxa Frank, puxa Frank Vendo peça de carro, retrovisor Vendo bala no trem Kit Kat é 2, Kit Kat é 2 Ó a água, ó a água Vai fazer o seguinte, se você tiver nota fiscal Desses equipamentos, você vai se liberar Se você não tiver, vai rápido Vai cair como receptação Mas me diz, como é que tem nota fiscal de bagulho recomprado Que já teve dono no bagulho Mano Caraca, qual foi dos ônibus, mané? Qual foi dos ônibus? Qual foi dos ônibus, mané? Qual é, qual foi dos ônibus? Tá atacando fogo, tá atacando fogo Que isso, menor, qual foi dos ônibus, menor Qual foi dos ônibus? Caraca, o bagulho doido, menor Que que tá acontecendo, menor Meus instrumentos de trabalho, mano Meus ônibus Meus instrumentos de trabalho, mano Meus ônibus, mano, qual foi do bagulho, mano Meus instrumentos de trabalho, mano Vai embora, vai embora Vai embora, vai embora Vai embora Qual é, mano, ó Meus ônibus, instrumentos de trabalho Tamo mesmo Helicóptero, velho, seguindo a gente Caraca, o que que fizeram com meus ônibus, mané? Ó, os policial que tão aí, ó Pode pegar todo mundo que tá aí, ó Aprender todo mundo por vandalismo aí, positivo Vai, me deitaram aqui, meus amigos Relaxa, relaxa, mano, relaxa, se esconde O que fizeram aqui no bagulho, mano Eu tô de moto aqui, eu tô de moto Foi isso que fizeram comigo, mano, me bateram Tá ligado no bagulho, trabalhador aí, ó Esses ônibus aí que usavam pra fazer incinerário, tá ligado? Esses ônibus aí que usavam pra fazer incinerário Pega ele, pega ele, pega ele Pega ele, pega ele, pega ele Caraca, bateram no menor também, ó Caraca, bateram no menor Caraca, o menor apoiou na minha frente, filho Caraca, o menor apoiou na minha frente, filho Caraca, ela se batendo, mano Caraca, bateram de novo no menor, mané Que isso Caraca, ou Igual fizeram comigo, mané Batendo nos amigos, nos outros, filho Qual é a doidão? Rodou também, menor Você tá na onde? Caraca, você tá na onde? Caraca Qual é, mané, maior vacilo Que tão fazendo com nós, mano Trabalhador no bagulho Cumpri meu itinerário, sei lá, da São Espenha Lá pro Maracanã, passei em São Cristóvão Deixei na Ilha do Governador, depois voltei Passei lá na Pavu, na Maré A Cari vendendo meus prestixos No bagulho, trabalhando Pelo amor de Deus, irmão Não, menor, bom dia pra você também, mano Educação, primeiramente, tá ligado? Boa tarde Boa tarde pra você, mano Primeiramente Boa educação Educação, pô Não aprendeu isso, não Qual foi? Tem família, não Tô trabalhador, pô Tem cana de commander preta pela vista, hein Tendo meu Playstation na fila de Akari O cara mandando os outros calar a boca, pô Me deram o soco com o bagulho ainda Só amigo, pô Ô, doidão Caraca, mané Comprou a carteira? Tá atrás de mim, mano O maior vacilo que tão fazendo com o trabalhador no bagulho, mano Papo reto Papo reto Papo reto, seu trabalhador Comprimei minha itinerária, sem nada a sua espera No bagulho Pega a visão Pega a visão Passei no Maracanã Depois descendo seu Cristóvão Tá ligado? Aí pinta da Boa Vista Os horóis E vai passar aí na frente O moto vai atacar e vai dentro da porra Caraca, pode vir Pode vir Não tem Tá ligado? Mó vacilo Trabalhador no bagulho Tá lá, tá lá, tá lá Trabalhador Qual foi, doidão? Ficou olhando pra minha cara, rapá? Qual foi? Ficou maluco os cabelos vermelhos? Qual foi, doidão? Tomou ladão Me deram uma covardia comigo, mano Me deram o soco Qual a covardia Qual a covardia que tão fazendo aí comigo Mas tem uma lá dentro Cooperei, não fiz nada pra ninguém aí no bagulho, tá ligado? Qual é, doidão? Vai ficar na minha frente? Vai ficar na minha frente, melão Vai ficar na minha frente Vai ficar na minha frente, melão Vai ficar na minha frente, melão Capri do meu caminho Só isso aí Respeita, melão Respeita subscrito Coperei Não fiz nada pra ninguém Sou amigo Trabalhador Você não quer descontar por semana no bagulho Batendo no ônibus, que bagulho Ué, não é restrito, não, mano? Aí pode entrar? Tá bom, tá bom Fê, bonito é você Cara que a mão vacila, mano Papo reto Sou trabalhador Amigo de todo mundo Nunca fiz nada pra ninguém Nunca bati em ninguém Nunca roubei ninguém Só vendo Ô cidadão, você tá me ouvindo do camisa do Real Madrid? Fala tu, meu irmão, a injustiça que fizeram com o mano Vinícius Júnior, tá ligado? Passaram a bola de ouro lá pro Rodrigo, mano. O Rodrigo da Espanha, mó vacilha. Era o Vinícius Júnior que merecia aquela bola de ouro no bagulho, tá ligado? Mó vacilha, mó vacilha, mó justiça que fizeram lá na bola de ouro, mano. Fala tu, meu irmão. Eu vou dar uma ordem ilegal pro senhor pra se manter em silêncio. Por quê? Pô, mano, os cara me derrubou, viagem. Se o senhor descumprir a ordem ilegal é manter em silêncio? Qual foi? A ditadura agora no bagulho? Qual foi? É o peteiro que tá no governo agora? A ditadura? Eu vou imputar no senhor o crime de desobediência. E qual foi? Desobediência? Com ordem ilegal? Com ordem ilegal fica calado? Faz nem sentido nisso, mano. Abuso de poder. Abuso de poder no bagulho. Abuso de poder no bagulho, papo reto. Mó covardei que tá fazendo com trabalhador. Mó covardei, não pode mais falar agora. Tem que ser mudo agora. Tem que ser mudo agora no bagulho. Mó vacilo, vá pro reto. Ditadura no bagulho. Tô nem entendendo legal. Vamos cooperar aí, mano. Tô cooperando, mano. Não meti o dedo em ninguém. Nunca fiz nada pra ninguém. Tô acompanhando o senhor aqui no bagulho, tá ligado? Tudo isso. Mas por que que eu não posso falar, mano? Minha única ferramenta aqui, minha única defesa. Meu único jeito que eu tenho a falar, mano. Nasci falando, pô. Nasci falando. Gugudadá, Gugudadá. Gugudadá, pô. Nasci falando. Ô cidadão. Fala tu. Vou repetir de novo pro senhor, dando uma ordem legal pro senhor se manter em silêncio. Se o senhor continuar falando, o senhor vai tomar o desacato. Eu tô desrespeitando o senhor em algum momento. Em momento nem eu desrespeitei o senhor. Tu sabe o que é desacato, mano? Qual foi do bagulho, pô? Tá ficando doido. Vou comprar mais. Entrei lá. Desacato, caraca. Eu sei do meu direito, doido. Melozinho. Eu sei do meu direito. Eu sei do meu direito. Eu também tô com o maior... Eu sou trabalhador. Eu recebo que é um desconto por semana. Trabalho lá na filha de Acaríja. No Prestaixo. Pô. O primeiro seu dinheiro lá da São Espén no bagulho. Tá ligado? Lá da São Espén, parceiro no Maracanã. Eu sou o Cristóvão, parceiro na quinta da Boa Vista. No Brasil. Fui lá na maré no bagulho, tá ligado? Corolla. Corolla. Não desrespeitou ninguém. Nunca fiz nada pra ninguém. Nunca fiz ninguém. Vira de costa aí. Nunca fiz nada pra ninguém no bagulho, mano. Sou amigo, trabalhador. E aí, te deram educações não, menor? Qual foi? Me chamando de chato, pô? Não desrespeitei em momento nenhum, não, menor. Sou tranquilo, pô. Sou amigo de todo mundo no bagulho, mano. Aquele ali tava roubando carga. E que que que? Quem tava roubando carga, mano? Tudo vai me provar como? Tu tava roubando carga? Tá ficando maluco? Tá ficando maluco? Filmaje, filmaje, que filmaje, não roubei carga nenhuma, não. Caralho. Não dá carga, caralho. Não dá carga, caralho. Tá ficando doido. Não dá caralho, mano. Não dá caralho nenhuma, não. Não dá pra ninguém, mano. Não gostaria do ninguém, só amigo, por. Trabalhador, lá na fila de acariota. Você tá desrespeitando eu, isso aí é certo? Isso aí é certo? Isso aí é certo? Eu sei do meu direito, 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 eu vendo o Prestige lá na feira de Akari, vendo o Prestige lá na feira de Akari, tá ligado? Ih, caraca, que isso? Olha lá, dando tiro lá no bagulho lá, ó. É, mano, maior vacilo, papo reto, sério, que trabalhador, mano, vendo o Prestige lá na feira de Akari, ganho 500 contos por semana, tava cumprindo meus itinerários lá na São Espanha, no bagulho, passei no Maracanã, desci São Cristóvão, quinta da Boa Vista, fala tu, mano. Você falou que queria cooperar, não falou? Tô cooperando, mano, não falei nada pra ninguém, tô aqui, já falo e ando, já falo e ando. Sou trabalhador, pô, 500 contos por semana que eu ganho fazendo itinerário na empresa. Ainda faço o Bico vendendo bagulho no trem, mano, lá na Supervia, tá ligado? Vendo Kit Kat, vendo torcida, vendo água, dia de jogo, como, né, Supervia também, tá ligado? Aí fica lá o dia inteiro, mano, descendo estação, subindo estação, descendo estação, diretão, filho, aí vai de ponta a ponta no trem, vai lá e volta, vai lá e volta. Qual o nome do senhor? Vamos esperar, ô, vamos esperar esfriar. Qual o nome do senhor? Alec Sander, filho, Alec Sander Barboaza. Você tá com o seu documento aí? Deve tá sim o meu bolso aí, pô, sem pena do que o documento é. Claro, pô, claro. Vai que eu morro no bagulho aí, não tá sent errado como muita gente não, tá ligado? Trabalho pra caramba aí, vai que o trem me atropela na linha, tá ligado? Vai pintando, foda-se, enquanto esses filha da puta tá ali. Pessoal aí, pô, desse patista puta da vida. Pô, peguei a van esses dias lá, mano. Tá ali da subida ali, observando. Pô, não sei não, mano, de cabeça, CPF, não sei não, mané. Deve ser de mim. Nunca precisei usar, pô. Só ando com o documento pra não ser enterrado como indigente, tá ligado? Caso eu morra, trabalho pra caramba aí, vai que o ônibus me atropela. Passa por cima da minha cabeça, estrada no meu crânico, tá ligado? Cadê o Thiago? Aí, bora dar em combo aqui, ônibus. Aí, traz o amigo aí, traz o amigo aí. Vamos lá, mano, que alguém tá de mim, mano. Acompanha aí, mano. Ache na fuga, com o garuco. Aí, só dá historiado nesse lugar aqui, puta que pariu, todo dia eu explico uma coisa. Aí, ele deve ter um papelzinho com essa parada montada, mano. Pô, eu vou te falar. Tá maluco, eu não. Ele tá dando sorte, Thiago. Cara, fica você chamando atenção aí. Passa aí a gente aí na frente, tá ligado? Aí, olha, aí. Vai brotar na fila de Akari? Vai ser bem-vindo não, hein? Vai ser bem-vindo, enquanto tem o rapa lá, geral corre, filho. A guarda municipal no bagulho, tá ligado? Recebe 500 pontos por semana. Faça o tiranagem lá do San Espenha. Passa no Maracanã, mano. No Maracanã. Quando é dia de jogo, o bagulho fica lotadão. Lota... Gente, Juca, passa tudo, filho. Ainda pega o metrô lá. Pega o metrô ainda. Tchau. Tchau.